Não pode entrar aí, Rony. Tranquilo. Entendeu não, né? São três contras. Entra um. Ah, o frango saiu, cara. Ah, mas começaram a lamprar o cara, mano. Quando começaram a lamprar o cara, o cara falou, vamos ficar aqui, mano. É uma traíra mesmo, hein. Olha, mano, o tanto de tiro que eu dei esse cara e ele não caiu. Ô, vamos voltar lá pra parê lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Barricade o quarto, precisamos proteger o contínio biohazard. Container. Time to arm her up. Cameras fecham up and running. Op-4 located the biohazard container. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Op-4 has located the biohazard container. Barricade door! Secure the container. Biohazard container secur Inc. paused. Take out the hostiles. Tango located Tango 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 Tango